O senador Suplicy é o que a gente sempre quis de um político. Ele é trabalhador e honesto, um lutador incansável na busca de um Brasil mais justo. Aos 73 anos, Suplicy esbanja energia e disposição na sua luta por justiça social. Trabalha mais de 12 horas por dia e ainda encontra tempo para fazer esporte. Foi o que ocorreu no último domingo na corrida de Heliópolis, a maior comunidade de São Paulo. Depois de completar 6 quilômetros de subidas e descidas, em cerca de uma hora, Suplicy recebeu o carinho de todos e os moradores de Heliópolis mostraram o que o senador Suplicy faz por eles e por São Paulo. Ele vem todas, todas as corridas, ele está presente, ele faz o percurso. 70 anos aí correndo com a gente aí, cara forte aí, né, o nosso espelho. Eu tinha certeza que você estava em ótima forma. Sempre está aqui ao nosso lado e não tem negócio de vir com segurança nem de carro não. Vem a pé e anda sozinho aqui pela comunidade. Transparente, honesto. Ele é uma pessoa que as pessoas acreditam de verdade. E sempre foi querido aqui na nossa comunidade, sempre é bem-vindo. A pessoa que sempre esteve com a gente, independente de ano eleitoral, é todos os anos, todas as vezes que a gente precisa, que nos orienta até na questão dos projetos sociais, que nos ajuda na urbanização de Heliópolis. Ele sempre está aqui, não e também não só aparece nas melhores horas não, nas piores também. O Eduardo Suplicy, uma vez eu mandei uma mensagem para ele, três horas da manhã, a gente estava sofrendo, a polícia veio aqui, começou a furar o pneu do carro de morador, riscando o carro, agredindo moradores na sua casa. E eu mandei uma mensagem para o Suplicy, da hora ele respondeu. Então você vê o compromisso dele, não só com a comunidade de Heliópolis, mas com todos. A gente precisou dele, ele está com a gente, qualquer hora mesmo. E hoje a polícia pensa duas vezes antes de fazer, porque sabe que tem esse cara aqui do nosso lado, esse paizão aqui com Heliópolis. É suplice na cabeça. Que é um exemplo, né, para ser seguido pelos políticos do nosso Brasil, viu?